Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Ribeiro. E hoje, depois de 4 ou 5 meses sem gravar aqui no nosso canal, estamos de volta para falar para vocês tudo o que ocorreu nesses últimos meses. Iremos falar também o porquê do meu afastamento aqui do YouTube. Iremos falar de algumas crises iniciáticas, mitos e verdades da espiritualidade que todos contam na internet, nos livros, em palestras e etc. E por que, gente, que nós temos que ter uma certa sensibilidade para olhar e perceber o falso quando o falso e o verdadeiro quando o verdadeiro. Iremos trabalhar aqui com algumas verdades que você pode aceitar ou não. E para isso eu irei falar um pouquinho do meu processo. Porém, lembrando que o meu processo é meu processo. E não deve ser levado como exemplo. Porque cada pessoa tem uma vida individual. Ou seja, cada pessoa tem uma história diferente. Cada pessoa tem dores diferentes, compulsões diferentes, repressões diferentes, traumas diferentes. Então tudo o que a gente pode fazer com a experiência do outro é observar e olhar os fatos e sentir a conexão que as palavras podem trazer ou não. Somente isso. E todos esses vídeos que eu gravo aqui no YouTube também são simplesmente, gente, para trazer insights, para trazer percepções, compreensões, não do que eu estou dizendo, mas de cada um de nós. Então eu gosto de deixar claro sempre nesses vídeos para a gente poder assimilar isso de uma forma diferente e tentar não interpretar o que o outro fala, mas sentir no coração se aquilo tem alguma veracidade ou não. E pode ser que muitas coisas que eu digo aqui não tenham veracidade nenhuma e pode só ser um delírio da minha mente. Mas eu tento ser pé no chão sempre para passar informações, para passar compreensões, os insights, as percepções que nós temos no nosso trabalho, na nossa jornada, porque eu sei que isso pode ajudar de alguma maneira, igual muitas pessoas aqui do YouTube, da internet, dos livros, das palestras, os mestres, já me ajudaram em algum momento. Então é para isso que a gente grava, é porque nós gostamos, é porque nós amamos e porque nós achamos que isso é o correto a ser feito. Falar a verdade sempre. Então é isso que nós iremos fazer nesse vídeo. Iremos falar a verdade do nosso afastamento, as nossas crises e também as nossas perspectivas de caminho. E se você está chegando agora no nosso canal, não se esqueça já de se inscrever, deixe seu like, clique no sininho para receber as notificações e fique até o final desse vídeo que nós iremos falar também alguns mitos e verdades que existem na espiritualidade. Então gratidão a todos e vamos para a vinheta. Depois de alguns meses sem gravar aqui para o nosso canal, estamos de volta para contar para vocês o porquê do nosso afastamento aqui do YouTube. Apesar de ainda estarmos dando continuidade nos estudos fechados do diário do Krishnamurti e no estudo do Vivendo o Caminho Infinito, que são dois estudos que eu faço com grupos fechados, onde nós aprofundamos de cabeça nesses dois temas. E para começar, gente, eu quero dizer que por muitos momentos eu já pensei em deixar de lado todo esse trabalho que eu faço no YouTube. Por pensar que esse trabalho estava comprometendo e atrapalhando no meu processo do autoconhecimento. Quando eu exponho algumas ideias, algumas percepções, alguns insights, é como se eu estivesse perdendo uma quantidade de energia. É como se eu estivesse colocando para fora aquilo que eu deveria guardar intimamente no meu coração. E por esse motivo, por muitas vezes eu pensei em parar de gravar vídeo aqui para vocês. Porque sempre que eu tinha um insight, uma percepção de algo, de mim mesmo, da realidade, automaticamente o meu ego queria expor isso para outras pessoas. E isso acabou sendo um pouco maléfico no meu processo. Porque eu não conseguia guardar algumas pérolas que eu não deveria compartilhar naquele momento. Ou que eu deveria simplesmente maturar aquela ideia dentro de mim. Então esse foi um dos primeiros motivos do meu afastamento do YouTube. Mas não foi só isso, não se engane. Vamos continuar aqui. E também, gente, quando nós transformamos num trabalho aquilo que amamos, aquilo que amamos começa a cair num certo tédio. Não é mais especial. Não é algo mais que causa aquela explosão de sentimentos e de alegria. Porque vira algo banal, comum. Porque se transforma em algo entediante, cansativo. Assim como todos os outros trabalhos. Então, por algum tempo, quando eu lá trabalhava com contabilidade, aquilo era super entediante. Mas eu não gostava daquilo que eu fazia. Então, tinha dois quesitos. Eu não gostava e achava entediante por não gostar. O problema é que quando nós fazemos alguma coisa que nós gostamos todos os dias, aquilo também vira entediante. Apesar de ainda gostarmos. Mas vira cansativo. Aquilo que era um hobby, deixa de ser um hobby. E começa a ser uma necessidade. Por isso que existem duas palavras. O profissional e o amador. O amador é aquele que faz porque ama, de coração. Independente dos resultados. Ele vai, executa a ação. O atleta amador faz porque gosta. Ele gasta dinheiro, gasta energia. Ele ama aquilo que faz. Quando aquilo que você ama se torna profissional, um ofício, se transforma numa necessidade. E dessa forma, nós começamos a perder o interesse de fazer. Mas não só porque nós perdemos o interesse, mas também porque há uma perda de energia muito grande. Lidar com pessoas, expor as nossas ideias, percepções, que são verdadeiras pérolas. Para aquele que está expondo aquelas ideias e as percepções. E a partir disso, gente, também eu entrei em vários estudos profundos, como vocês sabem. No início, nós começamos aqui no YouTube a falar de mecânica quântica e espiritualidade, trazendo isso para a manipulação da realidade, para articular a realidade e a matéria de acordo com os nossos desejos, nossos anseios. E depois a gente foi evoluindo aos pouquinhos. Depois eu tive a conexão com o Tantra Yoga. Porém, eu não abri sobre o Tantra Yoga aqui por achar que eu não tinha autoridade, entre aspas, para falar sobre esse tipo de assunto. Porém, agora, nesse exato momento, nós iremos começar a explanar aos pouquinhos o que é o Tantra Yoga. Vamos falar um pouco sobre a minha experiência com o Tantra Yoga em outro momento. Até porque eu acabei de me formar em instrutor de Tantra Yoga e Meditação pela instituição filosófica Anandamarga. E também depois tive a fase do Caminho Infinito, que foi uma fase onde eu pude compreender com profundidade a não-dualidade, o Advaita Vedanta e todos os outros caminhos do Yoga também que fizeram parte da minha jornada. Logo em seguida, a gente foi para a Krishnamurti, que é o ensinamento mais refinado da qual eu já tive contato. E por incrível que pareça, o Krishnamurti veio antes de tudo isso que eu falei para vocês, até mesmo antes da mecânica quântica. Eu tive o primeiro contato com o material do Krishnamurti e eu fiquei encantado com a sensatez desse cara, com a sensibilidade que ele tinha e com a integridade que ele passava quando ele falava sobre as coisas simples da vida e da realidade. E aquilo me tocou. Só que naquela época, quando eu tive contato, tinha basicamente uns 25 anos, quando eu tive o primeiro contato com o material do Krishnamurti, hoje eu vou fazer 35, então já faz 10 anos que eu tive esse primeiro contato, eu pensei, é impossível colocar isso em prática, é impossível vivenciar isso que ele está falando. E eu deixei aquilo de lado, apesar de ter continuado assistindo as palestras e lendo os livros, eu falei, caramba, é tudo muito lindo, é tudo muito maravilhoso, mas é impossível vivenciar isso que ele fala. E eu caí nas práticas das quais eu tinha controle, que são as práticas de meditação, de yoga, as diversas práticas de desenvolvimento pessoal e etc. Então por 10 anos, eu estive profundamente, caí de cabeça nessa jornada de meditação, de yoga, de práticas de PNL, de práticas, de tudo quanto é prática que você imagina, para trazer um certo equilíbrio para o nosso ser. E depois de todo esse tempo, no processo do autoconhecimento, o que eu percebi, gente? Tudo isso, todo esse trabalho que eu fiz internamente, só serviu para algum controle subjetivo de mim mesmo. Mas não teve nenhuma modificação e mudança profunda que me livrasse totalmente dos meus traumas, das minhas compulsões e das minhas repressões. Então, de alguma forma, tudo isso ainda ficou latente dentro de mim. Ainda ficou lá no fundo do meu ser, só esperando o momento certo para puf, despontar. E foi o que aconteceu agora nesses últimos meses. mergulhado nos materiais do Krishnamurti, fazendo o trabalho do diário, eu realmente decidi afastar um pouco das meditações e vivenciar somente as observações das minhas compulsões e das minhas repressões. Só que aquilo foi muito para mim e eu não consegui realmente ter o controle que eu estava tendo durante as práticas de meditação e etc. Então, no momento que eu me afastei das práticas de meditação e comecei as observações, aquelas dores ficaram maiores, as minhas compulsões ficaram mais fortes, as minhas repressões vieram à tona e eu tive uma queda temporária nessas coisas já que me assombravam há anos. Então, isso foi uma das causas de eu ter me afastado um pouco do YouTube e ter revisto o meu caminho. Várias vezes eu pensei de parar de fazer esse trabalho de autoconhecimento até porque mais uma vez eu irei afirmar todas as práticas elas servem somente para trazer um certo alívio temporário para simplesmente apaziguar a mente superficial, controlar as nossas compulsões, as nossas repressões, mas quando você controla algo que deve ser fluido é muito perigoso. Mas ao tentar assistir as compulsões e as repressões eu também caí em algo mais perigoso ainda. Ao tentar interagir com as minhas dores, compulsões e repressões aconteceu algo mais perigoso ainda que foi a queda que foi a identificação e a queda onde eu fui arrastado por essas compulsões. E aí eu percebi eu ainda não tenho maturidade para ficar sem as práticas de meditação e de yoga. Querendo ou não as práticas de meditação e de yoga são algo que me trazem esse controle psíquico para poder observar continuamente o meu processo. Para poder tentar vivenciar verdadeiramente os ensinamentos de Krishnamurti. Como ele deixa claro que deve ser vivenciados naturais e espontaneamente. E depois de algum tempo meditando e fazendo prática a gente pode perceber que tudo que acontece nesse processo é a sutilização do ego. Ou seja é aquele ego que acha que é melhor que todo mundo. É aquele ego que acha que é espiritualizado. É aquele ego que acha que está galgando os estados superiores. Que é melhor que as outras pessoas. Que o mundo inteiro está errado e só ele está certo. Então esse é um dos perigos das práticas espirituais que eu venho percebendo também. arrogância continua a mesma coisa só que mais sutil. Tão sutil que quem a carrega não consegue perceber. Arrugância o orgulho mesmo que agora é direcionada para boas causas ainda tem aquele sentimento de superioridade das pessoas que o praticam. Então isso tudo me fez afastar um pouco das práticas de meditação e tentar viver uma vida mais fluida mais observativa mais contemplativa e mais espontânea. Só que aí que é o problema. Aí que houve a queda nas compulsões aonde eu me perdi por determinado momento mas ainda assim continuei com os trabalhos novamente repetindo novamente do caminho infinito e também do diário do Krishnamurti que eu não parei a gente já está quase um ano fazendo o trabalho do diário do Krishnamurti entregando aulas semanais para as pessoas que estão fazendo parte desse processo e é um processo maravilhoso porém sem cobrança nenhuma. Não existe cobrança nenhuma nem de cada um sobre si mesmo nós só simplesmente vivemos. Mas o que eu venho falar nesse vídeo aqui é cuidado gente com os iluminados de internet aquelas pessoas que pregam uma falsa integridade que pregam um falso controle sobre si mesmo que são donas da verdade que só elas sabem o caminho da verdade tomem cuidado com isso por alguns momentos eu posso ter tido essa postura aqui no nosso canal mas mesmo assim no mesmo instante eu falava não acreditem naquilo que eu digo simplesmente vivenciem a jornada e é por esse motivo que eu pensei várias vezes em parar de gravar aqui para vocês como eu já disse antes mas agora eu estou de volta para falar que eu vou continuar fazendo vídeos aqui para o canal porém agora a gente vai rasgar o verbo a gente vai falar as verdades vai falar tudo que eu sinto no meu coração que eu ainda não tive coragem de falar porque eu não sei se vocês já perceberam gente todo o youtube gira em torno do agrado então as pessoas os influenciadores digitais querem agradar você de alguma forma então elas falam aquilo que você quer ouvir porque dá visibilidade ganha like e ad sense mas essas pessoas não são verdadeiras e não mostram realmente quem elas são e eu estou aqui para mostrar realmente o meu processo o meu trabalho e tudo que gira em torno do processo do autoconhecimento baseado nesses mestres sérios que você conta no dedo tanto no youtube quanto nos livros você pode contar no dedo e muitas pessoas que são taxadas de iluminadas etc na verdade tem os mesmos problemas do que eu e do que você na verdade estamos todos no mesmo barco e também eu quero dizer gente teve um momento aqui no canal que eu disse que o caminho infinito foi o fim da minha jornada e hoje eu percebo que o caminho infinito não é o fim da jornada mas simplesmente o começo o começo e depois que você passa por todo o caminho infinito e você percebe que ainda nem começou a jornada sabe por que? porque a jornada ela não tem fim o fim é quando você está no momento presente o fim é quando você está ancorado 100% no aqui agora de maneira natural e espontânea não por esforço psicológico por controle energético esse é o fim da jornada e depois de 10 anos nesse caminho o que eu percebo? que eu ainda nem comecei e quem chegou nessa percepção eu acho que está sendo honesto consigo mesmo nós ainda nem começamos porque não houve as mudanças profundas da consciência a mudança superficial do ego que está me julgando nesse exato momento ou que já saiu desse vídeo porque não aguentou chegar nem a 10 minutos do vídeo eu sei que esse vídeo vai dar uns 20 minutos já estamos em 20 minutos então eu estou aqui gente para falar que nós voltamos e agora nós iremos falar coisas que ainda nós não falamos aqui no nosso canal algumas verdades dolorosas dos processos do autoconhecimento e também para falar que nós continuaremos os trabalhos da terapêutica psicológica da harmonização da mente em níveis superficiais assim como todas as outras práticas que trazem esse alívio temporário que trazem esse conforto que trazem um certo equilíbrio para nós podermos procedermos harmoniosamente na realidade enquanto não tocamos a verdadeira realidade enquanto não tocamos a mente de Deus enquanto nós não tocamos a vida como ela é então o que eu percebo é que hoje não é que a jornada chegou ao fim a jornada da busca de Deus ou da busca da verdade mas o que eu percebi que é importante nesse exato momento para o meu processo é simplesmente continuar com os trabalhos de amenizar as dores psicológicas apesar que não é aquilo que o Cristian Amor sugere ele sugere você enfrentar as suas dores seus traumas suas compulsões mas talvez ainda nós não tenhamos maturidade para fazer esses enfrentamentos para ficar com a coisa ficar com as dores ficar com os desconfortos psicológicos e eu sinto também quando chegar o momento de nós enfrentarmos essas dores esses desconfortos psicológicos irá acontecer natural e espontaneamente com o fogo da verdade do autoconhecimento que irá eclodir de dentro de cada um de nós para quem estudou o Cristian Amor para quem quer conhecer um pouco mais o trabalho mande um e-mail para praticasdoinfinita arroba gmail ponto com que nós iremos explicar como funciona o trabalho do diário do Cristian Amor e fiquem atentos que em breve terão muito mais novidades aqui no nosso canal e o trabalho continua gente agora mais focado em poder trazer esse certo equilíbrio mental e psicológico para nós procedermos na realidade simplesmente observando e curtindo a vida sem nenhum objetivo sem buscar nenhum resultado apenas sendo aquilo que se é e sendo verdadeiro com aquilo que nós somos isso é muito importante não projetando imagens fictícias e ilusórias românticas daquilo que nós somos quando na verdade nós somos o oposto daquilo então é isso gente gratidão a todos pessoal e até um próximo vídeo